Bom, estou voando aqui agora mais um Phantom 2 Esse é do cliente lá do Paraná, que é o Romulo Ele enviou esse Phantom dele para fazer toda a parte da modificação Os ajustes, a instalação do Zenmuse, o H32D Instalação do downlink de vídeo da DGA e AVL58 E já está aí tudo pronto, instalado, voando A aeronave já está aqui voando em modo GPS Olha lá, todo esse tempo ela está parada no céu Lá em modo GPS E aqui o rádio Solto, aqui na mesinha, né? E o monitoramento aqui, ó Vou mostrar aqui como ficou Em especial, ele tinha me questionado Se a câmera GoPro, ela transmitia imagem Quando estava no modo filmar e tirar foto Olha, está aqui, ó A camerazinha com a foto Com a máquina de fotografia Então ele transmite, Romulo, normalmente a imagem Então aqui você está vendo a imagem que está sendo captada Está vendo, ó Parece que é uma foto, mas não é A imagem é ao vivo Eu vou mover a câmera aqui agora, ó Está vendo, no comando de tilt Olha só, câmera movendo Levar um pouco mais ao horizonte, olha lá Vou dar uma pan agora aqui, olha lá Olha aí, que show De imagem, hein? Então está aí, está tudo testado Tudo funcionando Aqui está o seu sistema Aqui atrás Como eu havia falado para você Deixa eu virar, ó O seu receptor Do AVL58 Está com problema Que é esse aqui, ó Que está fixado aqui E eu coloquei um outro Receptor igual ao seu Só para poder fazer a demonstração Do vídeo para você, ó Então já está aqui todo pronto, instalado Coloquei uma bateria aqui da oficina Só para poder fazer a demonstração Para você E aí está o sistema Tudo operando, olha aí Ele mantém O Zenmuse Ele mantém a bateria Da câmera carregando Quando carregar Ele mostra a carga cheia Aqui o modo Que está sendo gravado Né? 720 por 60 frames E a largura da abertura Da lente Está estreita Ó E até agora Nossa, a aeronave Como ela dorme no céu Como ela fica parada Muito bacana Valeu, Romulo É isso aí Um abraço É isso aí É isso aí É isso aí